Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês o meu top 5 de batons Marsala. Foi pedido de uma leitora, eu não vou lembrar o nome de novo, que eu sempre esqueço de anotar. Me desculpe, mas você sabe quem é, então você que me pediu, tá aí o vídeo. Eu acho o vídeo bem legal porque tá na moda, são batons que estão sendo lançados o tempo todo nessa cor. Então eu trouxe pra vocês os 5 que eu tenho, eu tive que procurar na minha coleção porque eu tenho só 5 mesmo. Eu tenho de vários acabamentos, eu tenho 2 mates, 1 cremoso, 1 que é meio acabamento de, parece gloss assim, é bem cremosinho. E eu tenho um batom líquido, então eu vou mostrar pra vocês, são todos nacionais e eu espero que vocês gostem. Gente, vou começar com o primeiro, não tá em ordem de gostar mais ou gostar menos, tá? Eu fui pegando aleatoriamente e separei pelas marcas. O primeiro que eu vou mostrar é o batom mate veludo na cor Amorando, da quem disse Berenice. Faz um tempinho já que eu tenho esse batom e ele é muito, muito lindo. Eu mostrei aqui nos meus batons favoritos de inverno, se você não assistiu ainda, assista, vou colocar o link aqui em algum lugar pra você poder assistir depois. Ele é no acabamento mate veludo, então ele é mais sequinho, só que não super seco, ele não fica com a boca super caraquelada. Então ele é mais fechado. O segundo que eu vou mostrar pra vocês é o da linha Lip Deluxe Máxima Cor, é na cor Precious Malve, da Eudora. Esse daqui, ele tem um tom mais puxado pro rosado, bonito. Como eu estava dizendo, eu acho ele super bonito, ele é um batom mais chique, assim, ele é mais fechado também. Ele tem um acabamento um pouquinho mais cremosinho, mas ele não é super cremoso. Ele não espalha aqui em volta da boca, ele dura até que razoavelmente bem, mas ele não é mate, tá gente? Ele não é mate, também não é cremoso, ele é no meio, ele é um semi-mate. Eu gosto muito desse batom, achei ele super bonito. Aí eu tenho mais um, da Eudora. Esse daqui é da linha Lip Deluxe Hidratante, tem filtro solar 15, ele é na cor Intense Malve. Ele veio naquela super caixona da Eudora, que eu tô devendo pra vocês os olhos do batom, dos batons. Mas eu peguei ele de lá porque eu vi que ele tinha essa cor meio marsala. Ele é com efeito mais gloss, como ele mesmo diz, ele é um batom hidratante, só que, gente, ele é super hidratante, tá? Ele é bem molhadinho, fica super bonito nos lábios. Ele tem uns micro brilhinhos na forma, não é glitter, tá gente? É um tipo um shimmer que não deixa ele metálico e nem cintilante, nada disso. Eu tenho a impressão de que esses micro brilhos são pra captar luz, então quando você tiver, por exemplo, numa luz artificial, o batom vai brilhar mais molhado. Ele é super bonito também, só que, claro, a duração não é muito alta devido a esse acabamento, mas a cor é uma marsala mais suave. O próximo é um dos meus queridinhos, é o batom da coleção Pausa Pra Feministas da T-Blogs, na cor Bela Mate. Como vocês sabem, eu usei bastante esse batom quando eu comprei e eu continuo usando. Ele é muito maravilhoso, ele é muito lindo, é um dos meus preferidos. A própria Bruna diz que ele é um batom marsala, que ela quis esse batom nessa cor e ele é simplesmente maravilhoso. Ele é, sim, super matte, ele dura muito nos lábios e ele tem uma cor maravilhosa. Ele é uma cor mais puxada pro vinho, eu acho, tem um quesinho de vinho, não é tão rosado. Quando eu uso esse batom, todo mundo quer saber qual que é, de tão lindo que ele é, eu gosto muito, muito, muito dele. Eu gosto do cheiro, ai, é muito gostoso. E o tom dele é perfeito, combina super bem com qualquer tipo de pele. E por último, mas não menos importante, eu tenho o batom líquido matte da Dylos, que é o que eu tô usando agora. Que é na cor Collin Marsala, não poderia ser melhor essa cor, Collin Marsala. Ele tá na forma que eu acredito que seja diferente, porque a aplicação é maravilhosa, você consegue aplicar e fica super uniforme o batom. A duração é ótima e eu não sinto desconforto nos lábios, então, gente, eu tô amando esse batom. Eu já falei dele várias vezes aqui, tá até repetitivo, mas eu gosto muito dele. E, claro, ele tinha que entrar pra esse vídeo, porque ele é realmente a cor Marsala. Só que eu sinto que ele tem um quê mais marrom? Ele tem um fundinho, assim, um subtom mais marrom. Então, por isso que ele tem esse diferencial e eu tô apaixonada nesse batom. Então, gente, esses são os meus cinco batons na cor Marsala. Todos eles têm esse tom Marsala, que é esse tom de... Eu não sei explicar essa cor, gente, é um bordô. Eu não sei explicar. Só que cada um tem um aspecto diferente. Tanto no acabamento, que cada um é de um acabamento diferente, como no subtom. Um é mais rosado, o outro é mais vinho, o outro é mais marrom. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de batons Marsala, dá um joinha pra mim pra eu saber que você gostou. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E me siga nas redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades, tá, gente? Se você tem um batom Marsala que você ama, que você é apaixonada por ele, você quer me contar, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber porque eu tô apaixonada nesse tom de batom e eu tô viciada. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho